oi gente, oi 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 ai gente, ó alevinho de fila no cunho perda de 50 centímetros só um ouro gente, ó tem mais aqui, ó o baiano ó o baiano aí ó aí baiano passou pra lá baiano ai vou tirar os paletas vai contar não vou contar oi pescar bom aqui ó gente ai ó é aqui que eu vou pescar hoje oi oi sai debaixo oi chegamos gente a gente pega uns monstros aqui hoje oi galerinha bom dia boa tarde e boa noite a todos né pessoal ó mais uma pescaria pra vocês aqui tá começando já soltar as frutinhas do frutinha não né, tá só nas flores ainda gente ó o jamelão quando tá caindo essas frutinhas aqui é só o ouro gente ó pessoal vamos começar mais uma pescaria pra vocês hoje eu tô aqui ó e seja bem vindo ao canal Altair Davi pescaria é tos tamo junto e misturado gente então vamos lá enrolar vocês muito então vou começar a arrumar as coisas aqui vou tentar pescar umas três variedades de peixe aqui hoje beleza? tamo junto e misturado vamos lá vamos lá comigo lá pegar uns peixe olha aí ó que lugar mais bonito só o ouro ó pegou gente pegou 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 tá correndo ó tá pego gente tá pego acabou a linha aqui vamos ver se vai aguentar gente acabou a linha aqui do movimento rapaz do céu e tá bruta gente tá bruta rapaz do céu ó ó tá pego gente ó consegui arrumar aqui tinha estragado aqui ó tem tom bruto que quebrou começou a querer quebrar o molinete gente Ó, ó, tá bruta, tá bruta, gente, ó, pessoal, deixa eu chegar mais perto de vocês aqui para vocês verem, ó aí, é em casa, ó, 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 pessoal, sente o drama aí, sente o drama aí. Pessoal, vou ter que entrar lá de novo, não tem jeito, os peixes aqui é pegar e ir para o meio do mato, não tem jeito aqui, vou tentar ver se vem, ó, 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 moleque, ó, tá tomando linha, gente, eu puxo um pouco para cá e puxo, ó, 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 vem cá. Um metinho é pequeno, gente, não posso forçar muito, tem que ser na paciência. Ó, toma linha, vocês estão escutando aí, né, gente? Ó, eu consigo puxar um pouco, ele puxa mais para lá ainda. Pessoal, não tem jeito, não vai ter jeito, eu vou ter que entrar lá, não tem jeito. Deixa eu ver se eu deixo ela aqui, pessoal, para me pegar o... Vou pegar o boné aqui, pôr o celular no boné, vocês acompanhar comigo. Pessoal, eu vou... Tem que ir lá, não tem jeito, não. Aqui, assim... Vocês vão lá comigo. Aqui tem que entrar. Ele tá tomando linha. Vamos lá, pessoal. Ó, agora é solto ali. Ó, vai ter que ir lá para o mato. Ó, tu foi lá no mato de novo. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela de lá. Pai, o trem é bruto, gente. O trem é bruto, gente. O trem é bruto. O trem é bruto, gente. Rapaz do céu, tem razão de estar... Tá brabo assim, gente. O trem é bruto. Ha, 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 moleque! Só o ourinho, gente, ó. Ó, ó, ó aí pra vocês verem, gente. Olha, não quer vir, não, ó. Ô, lepa, gente. Ó aí, gente, ó. O trem é bruto. Vem cá, ó aí. Ô, magavilha, ó. Ô, moleque, ó. Tem razão de dar trabalho. Ó, olha aí, pessoal. Deixa eu ir pra ali, pessoal, que ali é mais fácil eu sair. Só o ourinho, gente. Olha aí. Olha aí, que monstro. Essa é grande, gente, ó. Tem que entrar na água pra tirar, pessoal. Olha aí. Ô, rara. Tá, tá no seco, gente. Depois tá tirando uma garrafinha também aqui, que os outros... Vem pra cá e deixa cair aqui esse trem. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho dela. Só o ourinho, ó. Ô, galerinha, olha aí. Que magável. Ui, quase que eu caio aqui, ó. Aí, ó. Só o ourinho, pessoal. Essa aqui vai pro frito. Tá garantido o frito. Pegou de novo. Pegou de novo. Pegou de novo. Pegou de novo. Escapou. Tinha pego e escapou, gente. Comeu a isca. Escapou mais isca ali, gente, ó. Ó, ó. Pessoal, pegou de novo. Ó, agora veio. Ui, olha lá. Escapou ali, gente. Hahahaha. Ô. Calai. Hahahaha. Fazer o quê? Primeiro comeu, né? Vocês viram ela aí, né, gente? Pelo menos vocês viram ela também aí. Vamos ver. Ela caiu aqui, ó. Mas não costuma ficar no lugar que cai, não. Ó, pegou, gente. Ela pegou de novo. Ó. Ela caiu lá, eu fui lá e busquei ela. Ó, caiu de novo aqui. Agora aqui você pode ficar. Ó aí, ó. Ela ainda veio de novo, gente. Hahahaha. Só o orinho, gente, ó. Ó, ó. Ó. Tem outra querendo aqui. Olha. Tem outra aqui, gente. Tem outra aqui. Eu não sei se eu coloquei o... O anzol muito pequeno, gente. Olha aí, ó. Olha aí. Mas, ó. E o lambari, gente. É lambari congelado. Vocês sabem como é que é. Quem pratica pescaria, sabe bem que é o lambari congelado, né? Não tem jeito. Ele fica meio mole. Opa! Vai. Não vai não, vai não. Vai não. Parou. Parou ali. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Vem cá, só. Vem cá, só. Peguei. Peguei ela, gente, ó. Aí, ó. Mais uma. Ô, ô. Ô. Ó, tá querendo, tá querendo, tá querendo. Escapou. Ó, pegou de novo. Olha, perdi. Deixa eu pegar ela. Ó, gente. Pegou, pegou. Pegou. Nossa. Ó. Mais uma, gente, ó. Mais uma. Mais um trairão. A vantagem da traíra, gente, que se ela pegar e escapar, normalmente, acontece você jogar no mesmo lugar e ela pegar de novo. A não ser que tenha mais. Eu vou descobrir agora se tem mais. Eu vou jogar ali no mesmo lugarzinho. Ô, galerinha. Agora, eu vou ajeitar ali, pessoal. Limpar o peixinho ali. E fazer o frito daquele jeito. Do jeitinho que vocês gostam. Viu? Vai ficar só o ourinho. Tá só ventando um pouco aqui, mas eu dou um jeito aqui. Viu? Vou limpar o peixe ali agora. E tô pescando aqui ainda, ó. Aí. Tá a escada aí, ó. O sininho tá aí, ó. Vou limpar o peixe ali. Se ele fazer barulho aí, nós... Nós corre aqui. Beleza? Me acompanha aí. Ô, galerinha. Eu ia fazer o frito lá, de baixo da árvore, lá. Mas, eu fui procurar minha frigideirinha pra eu fazer o frito. Cadê? Não, não tá ali, comigo ali. Aí, eu ia fazer o frito de baixo daquela... Onde é que eu tava pescando lá, ó. Lá de baixo. Aí, agora eu vou fazer o frito aqui, ó. Ó, os feixes já tá... Já tá organizando aí. Ó, o homem já limpou a... Já limpou a pia ali, ó. Tá limpinho. Agora, eu vou ajeitar aqui, ó, gente. Ó, olha aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, aí. Que maravilha. Ó. Um pedaço. Eu ia fazer o assado lá, mas eu tava entrando demais, perigoso. Né? Pegar fogo no... No mato, né, Seix? Aí, ó, galerinha, ó. Agora, eu vou temperar com o meu temperinho. O Seix já tá ali com a panela no fogo, né, Seix? Você que vai fazer o frito, Seix? Faça aí, não. Faz? Ah, então, só o ouro, ó. Já vou temperando aqui. Ela vai fazer o frito ali, gente, ó. Deixa eu temperar aqui, que é... O segredo tá aqui. O... O gato não tá aqui hoje, não, né? Tá, não. O gato gosta de sal, menino. Aquele vídeo, ele que... Ele não tá gravando mais, não? Põe mais sal nesse trem, só. Aí, ó, pessoal, ó. Temperando. E o Seix ali, já. Olha lá. Aqui tá. Só o filé, gente, ó. Uma gavilha. Mas isso aqui vai ser só pra nós dois, Seix? Pra nós dois. Ô... Se chegar a visita aqui agora, dançou. Dançou. Tá, tá temperado. E, ó, gente, ó. Ó o meu fritador de peixe hoje aí, ó. É o Seix, famoso Valdir. Bora. É o vendedor de alevino. É o vendedor de alevino. Ó o barulhinho bom aí, ó. Uh... Ó. Tá querendo, filha só. Aí, ó. Vai dar duas fritadas, né? Ó. Só o ouro. Galera, ó. Só o ouro, né? E aí, vocês acham que tá bom, né? Tá bom. Vamos ver. Ó. Ó, rapaz, só o filézão aí. Opa. Cuidado. Escorrer um pouquinho. É, deixa escorrer um pouquinho. Aí. Não vai derreter até o prato. Ó. Assim tá desmanchando, meu. Aí, ó. Bota o outro aí. Vamos ver se vai fazer barulho de novo? É, mas a manteiga não tá... Seu gás tá acabando, viu, Seixo? Ah, tá. Tá. Pode pôr esse pedacinho também, hein? E perdiça não. Um peixinho desse é só o ouro. Olha aí, gente, ó. O homem já fritou um pouco aqui. Deixa ele esfriar, né, Seixo? Deixa ele esfriar logo nós. Nós comer um peixinho. Degustar o beijo. Ô. Ô, galerinha, ó. Olha aí. Ó, Seixo. Seixo tá doidinho pra comer um peixe, não tá, Seixo? Bora. Vamos comer um peixinho? Ó. Rapaz, ele foi no maior, gente. Olha. Você merece, viu, Seixo? Vamos blindar o peixinho aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí que magavilha. E tem mais fritando ali. Fazer igual o gato. Falta o sal. Ó. Tô bom, rapaz. Uhum. Tá o peixinho fresco, né? Pego na hora ali. Pessoal, olha aí. Olha aí. Que magavilha. Tá quente esse aqui, senhor. Esse aqui tá quente, gente, ó. Pessoal, vou comer um peixinho aqui. Despedir de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, Seixo. Muito obrigado mais uma vez. Viu, pessoal? O Seixo aqui é o que vende a Levine, gente, ó. Vocês sabem. Deixar o nome do telefone dele de novo na descrição lá. Só vocês procurarem lá. Tá começando a desolva de caranha agora, né? Tá. Já tá quase, né? Daqui uns 15 dias já começa? 20 dias. Já começa. Viu? Chega junto e ir comprando a Levine dele pra ajudar ele. E me ajudar também. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado a vocês. E seja bem-vindo ao canal Altair Davi. Pescaria. É tos. Tamo junto e misturado. Valeu, Seixo. Vamos comer o peixe aqui, que é... Esse não pode desperdiçar, não. Hum.